Juristas, políticos e representantes da sociedade civil também repudiaram as agressões a jornalistas. E condenaram a participação do presidente Jair Bolsonaro em mais uma manifestação antidemocrática e inconstitucional. Em três posts nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou No Brasil, infelizmente, lutamos contra o coronavírus e o vírus do extremismo, cujo pior efeito é ignorar a ciência e negar a realidade. O caminho será mais duro, mas a democracia e os brasileiros que querem paz vencerão. O presidente da Câmara prossegue. Minha solidariedade aos jornalistas e profissionais de saúde agredidos. Que a justiça seja célere para punir esses criminosos. E finaliza. Ontem, enfermeiras ameaçadas. Hoje, jornalistas agredidos. Amanhã, qualquer um que se opõe à visão de mundo deles. Cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. Os líderes no Congresso também condenaram as pautas antidemocráticas e inconstitucionais dos atos de hoje. Em nota, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, lamentou que o presidente Jair Bolsonaro demonstre mais uma vez o seu apoio a movimento que está na contramão das orientações das autoridades de saúde. Além disso, quem verdadeiramente defende a democracia não participa ou aceita manifestações onde a imprensa é agredida e que atacam o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que são seus pilares. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, disse que as Forças Armadas, enquanto instituição de Estado compromissada com a Constituição, precisam fazer um gesto que deixe claro que não compactuam com as bravatas autoritárias do inquilino passageiro do Planalto. Em publicação na rede social, o perfil do MDB afirma que, neste domingo, a democracia foi mais uma vez atacada. A liberdade de imprensa é um pilar da democracia. As bancadas do MDB exigem que as autoridades identifiquem e punam os agressores. Nossa solidariedade aos jornalistas agredidos enquanto trabalhavam hoje. A oposição lembra que o presidente Jair Bolsonaro esteve no ato reforçando o apoio contra o STF e o Congresso. O uso da violência e ameaças não intimidarão aqueles que trabalham em defesa da verdade. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Vamos seguir combatendo atos autoritários e intimidatórios. O líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT, foi mais um a condenar os atos. A liberdade de imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A violência praticada contra profissionais da imprensa hoje nas manifestações em Brasília é uma ameaça às liberdades democráticas e à liberdade de imprensa. E o pior, a participação do presidente da República nesses atos que pedem o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional é uma ameaça à ordem democrática brasileira. No Supremo Tribunal Federal, mais reações. Ao participar por videoconferência do painel Pandemia e o papel da imprensa, promovido pelo Instituto de Direito Público, o ministro Gilmar Mendes repudiou as agressões de hoje. É também de se lamentar esses episódios que acabam de ser noticiados pela imprensa. Durante participação no mesmo painel, a ministra Carmen Lúcia também reagiu e condenou as agressões sofridas pelos jornalistas nos atos de hoje, dia da liberdade de imprensa e criticou a defesa de regimes autoritários. Censura é inconstitucional. Censura é absolutamente injusto com todo o caminho humano de busca mais do que de liberdade, professor, de libertação. Nós temos que nos libertar de modelos autoritários que teimam volta e meia em querer fazer que haja um retorno, que haja um regresso e só quem não viveu as agruras da ditadura é que pode querer isso. Portanto, todos os espaços que sejam coartados à imprensa, ainda que sejam justificados por discursos racionais, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou contra no sentido de deixe que a liberdade veseje. Vamos ver qual é o fruto que ela vai dar. Ela nunca dará um fruto mais amargo do que o da ditadura, porque a ditadura nem deixa frutificar o que quer que seja. Ditadura é mesquinha, ditadura é infrutífera. E por isso mesmo eu sou a favor de garantir a liberdade. Nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes afirmou as agressões contra jornalistas devem ser repudiadas pela covardia do ato e pelo ferimento à democracia e ao Estado de direito, não podendo ser toleradas pelas instituições e pela sociedade. O ministro Luiz Fux afirmou que a dignidade humana se caracteriza pela autodeterminação, pela liberdade de escolhas e de expressão. A dignidade da imprensa se exterioriza pela sua liberdade crítica, de investigação e de denúncia de atitudes antirrepublicanas. Num país onde se admite agressões morais e físicas contra a imprensa, a democracia corre graves riscos. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deixou o governo acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente em investigações da Polícia Federal, disse em uma rede social que democracia, liberdades, inclusive de expressão e de imprensa, Estado de direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados. Reação também entre os governadores. Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, afirmou Faremos dois meses gerenciando crises na saúde e o ponto básico de atenção no mundo inteiro é manter o isolamento social. E o presidente segue em caminho contrário, mandando as pessoas para o corredor da morte. Até quando o presidente vai tratar a Covid-19 como um resfriadinho? João Dória, do PSDB de São Paulo, disse que o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, revela seu desapreço pela democracia, desprezo pelo legislativo, menosprezo pelo judiciário e intolerância com a imprensa. Além de não admitir o contraditório, ainda estimulou o povo do seu país na desobediência à saúde e à medicina, o que afronta o direito à vida. Inimaginável um presidente do Brasil sendo um exemplo do mal e conspirador contra a democracia. Entidades de classe também condenaram a participação do presidente em manifestações antidemocráticas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que Bolsonaro saiu às ruas para dizer que a Constituição vai ser aplicada. Mas é justamente isso que está sendo feito e o decepcionando fortemente. O que ele gostaria é que a Constituição fosse aplicada sem a parte sobre moralidade e impessoalidade. E isso não vai ocorrer. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, afirmou que a liberdade de imprensa não é questão de interesse apenas dos jornalistas ou dos veículos de comunicação. É necessidade vital numa democracia, que só pode existir se houver liberdade de informação e espaço para a difusão das mais variadas opiniões. Agradem estas ou não aos governos de plantão. O fato de alguém ter sido eleito pelo voto popular não lhe outorga o direito de atropelar a imprensa ou as liberdades democráticas. A Federação Nacional dos Jornalistas condenou toda e qualquer agressão a jornalistas. Hoje foram dois repórteres fotográficos agredidos em Brasília. Repudiamos todas elas e pedimos o apoio da sociedade ao jornalismo e aos jornalistas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve se reunir nesta segunda-feira com os procuradores da sua equipe para avaliar as manifestações de hoje. Depois das manifestações do dia 19 de abril, que também defenderam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e até a reedição do Ato Institucional nº 5, Aras pediu ao STF que investigasse a organização dos atos contra a democracia no país. Inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre Dudenho, presidente do STF, Dias Toffoli, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, não se manifestaram nem sobre as palavras do presidente em ato antidemocrático, nem sobre as agressões aos jornalistas. Obrigado. Obrigado.